Tá num momento interessante Fazendo o trabalho que ele tem que fazer Na reta bloqueia em cima Na curva ele bloqueia embaixo E tá tudo certo Olha o Caio Busch, amarela Bandeira amarela E ficou O Casgrala Foi o Caio Busch que mandou o Grala Sim, sim, foi o Caio Busch Mas quem ficou foi o Casgrala Ah não, claramente foi o bichinho Vamos ver de novo Mas aparentemente Foi o Caio Busch Agora tá ficando Tá ficando mais escuro Dá pra ver melhor o desenho dos carros Então ficou o Guilherme em primeiro Blaine em segundo, Truex em terceiro Hamlin em quarto, Chase Briscoe em quinto Kazalowski em sexto, Elliot em sétimo Sendrick em oitavo O Casgrala tava em nono Mas aí ele acabou sendo rodado Vamos ver o que o Caio Busch fez aí Agora com essa ali Uh, ele subiu Agora com essa ali O Caio Busch Deveria ser o free pass Mas acho que ele não vai poder ser Porque ele provocou a bandeira amarela Correto? Provavelmente Mas vamos ver Provavelmente Deberia ser assim É, olha o que ele faz Ele desce e ele sobe E ele sobe dando um susto ali no Guilherme É, no Guilherme não, no Grala É, olha lá Ele empurrou Ele ficou O que acontece? O Caio Busch se meteu por dentro No Drew White E o carro dele saiu de frente Quando ele sai de frente Ele acaba empurrando o Grala Um pouquinho pra cima O Grala dá aquela aliviada de pé E acaba rodando É normal de corrida? É Mas não devia ser Porque o Caio Busch É um retardatário ali Ele não devia fazer isso Mas eu entendo Porque o Caio Busch Tem um dos melhores carros da prova E ele tá tentando voltar Pra volta do líder Pra poder disputar a vitória Ó, você vê Como sai fogo Do escapamento do Caio Busch E o carro vai indo pra cima Quer dizer, ele já tá sem o pé No acelerador E o carro continua subindo Porque tá saindo de frente